E fala aí galera, beleza? O Alec na área, seja aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galerinha, no vídeo de hoje vamos fazer um react todo simples, tá rapaziada? No modo raiz aqui, tá? Vamos reagir o vídeo do Wendel Bezerra, tá? Que é o dublador oficial do Goku Ele estava aqui no Fortnite, ele meio que está trolando alguns jogadores no Fortnite Com a voz do Goku, cara Então eu achei interessante demais, tá? Essa proposta dele, achei um vídeo muito interessante Eu assisti 30 segundos aqui, não assisti muita coisa para não estragar o react Então vamos reagir juntos, rapaziada Lembrando que, se você curtir esse vídeo, mano, deixa aquele like, cara É muito importante o seu like, beleza? Inscreva-se aqui agora no nosso canal e o nosso código de apoiador Que é o Waddle Tracer Gameplay e o canal do Wendel, galera, tá? Isso está na descrição do vídeo, beleza? Então se você quiser conhecer mais sobre o Wendel, as dublagens dele e tal Tudo que ele faz lá, o link do canal dele está na descrição do vídeo, beleza? Então partiu, vem comigo e simbora aqui fazer esse react, rapaziada Simbora, vamos lá Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera Tirei o fone, eu já estou ouvindo a galera conversando aqui na sala Hoje vou tentar aqui Quem sabe jogar o Bruno, trabalha com a gente aqui Ele é o mestre das edições de áudio da Unidami Vou tentar interagir aqui com o Goku com a rapaziada Então vamos lá direto do jogo Oi, eu sou o Goku Cara, tipo, muito bom, né, galera Ele conseguiu um lobby aqui, ó Tem muita coisa ali no lobby Tem Dragon Ball, tem Goku, Street Fighter, tem Peixoto, mano Bios, nossa, cara, o Wendel é demais, hein Oi, eu sou o Goku A clássica fala, né, Oi, eu sou o Goku Mano, eu lembro que na época do Band Kids A primeira aparição é um duende do Bezerra O que eu vi foi no Band Kids ele fazendo a voz do Goku lá, cara Na época eu achei isso muito incrível Eu era, tipo, um moleque assim, 12 anos, 11 anos Show demais, mano, entendeu? Esse peço aqui saiu na fita do biquíni Uhuuu Uhuuu Ui, voadora Nossa, mano Você sabe onde você está localizado? Eu estou precisamente Ele boiando aqui no jogo Porque ele não sabe jogar Fortnite, né Como ele falou, ele não joga Quem joga o amigo dele que está jogando E ele fazendo as vozes, cara Ou seja, o amigo dele está jogando ali Na Play E ele só pode ir nas vozes, cara Show, vamos lá Ai, caramba Que foi o engraçado que me matou aqui Alcura de um tiro, gente Nunca vi isso na minha vida Ah, tem um carro aqui E o plano de carro que você está vendo Está bem editado o vídeo Cheio de zoeirinha Cheio de memes Bem legal Ele já deu uma deixa aqui, galera Ele imitou o Bob Esponja Que ele também imita o Bob Esponja Tá? Próxima temporada aí Temporada 4 Os cromos tem a ver muito com o Bob Esponja Tem easter egg do Bob Esponja Na ilha do Fortnite Aqui também Pode ser que a gente tenha Alguma collab do Bob Esponja Para a temporada 4 Vamos lá Faz o que? Eu estou dizendo o Bob Esponja Ah Oi Muito bem Oi 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 Muito bom Cara, mano Imagina você, galera Tipo Tá numa casual ali Do nada Entre um cara Imitando o Bob Esponja O Goku E tipo É o Ender o Bezerra Tá ligado, mano Genial esse vídeo, cara Genial esse vídeo Que é esse desgraçado Que sempre mata a gente Cês tão de sacanagem Eu ouvi passar o Bills ali Vou mandar uma mensagem pra ele Qual o Bills? Aproveitou pra mim do Bills Até então ele não conseguiu achar o câmera high, hein O Ender Vamos lá Você sabe como é que eu pego o câmera Aí, ó Nossa, mano Lembrando que essa parte eu não tinha visto antes Show de bola Tinha que ter isso no vídeo, mano Tinha que ter ele soltando o câmera O câmera high, ele já morreu ali Cara, o vídeo dele tá bem editado, mano Show de bola Tem mais de 8 mil Homem voadora Homem voadora Mais o câmera me errar, galera É uma apelação monstra, cara Ainda mais no Endgame, cara Na moral Vai fazer falta, mano Na moral Cara, é genial o vídeo dele, velho Calma aí, que eu não entendi essa piada Bora botar aqui pra ver Eu não entendi essa piada Bora lá Cadê o Vedita? Acho que nessa partida Não tem medo do Vedita Eu não vi até agora Vedita, você não é tão boa É um fracassado O que você disse Eu acho que Pra 18 não dá pra jogar esse jogo, né É porque é Fortnite Não entendi agora Entendi Ele fez uma piada com a 18 e o Fortnite Agora ele tá no mapa aqui do Criativo Esse mapa aqui Ele é bem legal Do Dragon Ball Que você pode ir lá para a arena E ficar pegando o Criativo E jogando um no outro Assim, mano, insano Sua piada com ser imorrível É legal Players Imorrível Errou 2 anos depois 2,000 anos depois Muito bem esse modo, cara Lado de Goku, fusão O Wolverine ali O Logan Ele tá trolando aqui a galera E aí, é Falou, galera Valeu Um abraço Show de bola, mano Tem um vídeo de imitação aqui no canal É, galera Esse é o vídeo aqui do Wendel Bizeia Tá, rapaziada Eu vou deixar pra vocês Como eu havia dito no começo do vídeo O link do canal dele Ele faz muitos vídeos assim De imitação O cara é um gênio, cara É um dublador maravilhoso Cara Genial Esse vídeo dele Eu achei genial Rapaziada E rapaziada Foi simples A gente não tem aquela tecnologia toda do PC Aquele React que vocês estão acostumados a ver Mas na simplicidade também é bom Beleza Então se você curtiu o vídeo Deixa aquele like, mano Pelo menos se vocês quiserem mais vídeo assim A gente traz mais React Então se vocês curtiram assim Esse formato simples Até a gente ter o nosso PC Game aí Deixa embaixo nos comentários Se vocês querem mais do React Deixa também também as sugestões, beleza? Lembrando que esse like é importante Se for inscrição também é importante Compartilha o vídeo pro seu amigo ver Ó Use o nosso código de apoiador E vire um membro aqui do nosso canal Beleza, mano? Vou ficando por aqui Falou Valeu Até a próxima Tchau Falou, galera Tchau Fui